Bom dia, bom dia pessoal, vamos lá com essa joia rara, aqui é uma Audi Q5, certo? Ela chegou aqui pra gente sem funcionar o teto solar, tá? Chegou com o teto parado aí, nós fizemos aí o diagnóstico aí, identificamos que o problema tava no reparo e no motor, certo? Aqui eles já montaram, trocamos aí a peça aí, tudo bonitinho, no lugar agora já funcionando. Como vai funcionar aí? Abriu o teto perfeitamente, certo? Fechando perfeitamente, põe ele pra levantar também. É isso aí pessoal, faz um serviço finalizado aí pela Peretocar, você que precisa de manutenção de teto solar aí no seu nacional ou importado, correto pra gente, Peretocar. Então, vamos lá.